Olá, rapaz do Senhor Jesus! Estamos estudando sobre o verdadeiro movimento pentecostal. E neste quinto episódio do seu programa Teologia Viva, eu quero convidar você para, junto conosco, continuar passeando por esta linda história de poder e de comunhão com o Espírito Santo. Os pentecostais formaram um grupo de pessoas de escala mundial e são considerados por muitos estudiosos como o fenômeno mais revolucionário da história do cristianismo no século XX. O estudioso da igreja, Jessen Lima Hubbard, ele chega a afirmar que a mensagem pentecostal espalhou-se com tal rapidez que recebeu o nome de movimento. Por esta razão, o termo movimento pentecostal passou a designar todos os grupos que enfatizavam a recepção do batismo com o Espírito Santo, acompanhado do sinal de falar em outras línguas, segundo a inspiração divina. No programa de hoje, daremos continuidade à história do verdadeiro movimento pentecostal. Iremos iniciar falando sobre os anabatistas. O anabatismo começou em Zurique, Suíça, com parte do movimento de reforma iniciado por Uri Zwinglio, um contemporâneo de Martinho Lutero. Foram os anabatistas que restauraram a ideia do ministério profético para todos os crentes. Os anabatistas criam nas profecias, nas línguas e na sua interpretação. E na Assembleia Cristã, eles defendiam o livre exercício dos dons espirituais em suas congregações. Para eles, todo crente deveria ter a oportunidade de utilizar os dons espirituais para a edificação da igreja. A ideia pentecostal de culto era tão forte que eles acreditavam que, quando alguém vem à igreja e ouve reiteradamente uma só pessoa falando, enquanto os ouvintes estão em silêncio, sem falar nem profetizar, quem considerará ou confessará que essa é uma congregação espiritual ou confessará, de acordo com 1 Coríntios 14, que Deus estará habitando e operando no meio deles, por meio do Espírito Santo, com seus dons, impelindo um após outro a cumprir a ordem de falar e profetizar. Em sua tese de doutorado, de 1919, Charles Sumei notou que, durante toda a história do cristianismo, aqueles que vieram a falar em línguas estavam totalmente convictos que viviam os últimos dias. Isso também era verdade para os anabatistas, dos quais muitos estavam à espera de um fim apocalíptico da história. Menos Simons foi um padre católico na Holanda, que se tornou um anabatista em 1535. No ano de 1536, ele começou a reunir em congregações, esses anabatistas, que estavam espalhados por todo o norte da Europa. Essas congregações vieram a ser chamadas de congregações menonitas, depois de reconhecerem que Menos foi seu fundador. Em seu tratado sobre o batismo cristão, Simons, demonstrava que ele não se incomodava com o assunto de falar em línguas estranhas. Estão inclusos entre os descendentes diretos dos anabatistas, por exemplo, os amishis, os ruteritas e as igrejas memonitas. Além disso, o seu conceito de igreja livre, por exemplo, influenciou os puritanos separatistas, os batistas e também os quarkes. Ainda mais importante é a influência pentecostal que as gerações seguintes receberam. O estudioso memonita John Yoder, ele disse que o pentecostalismo é, em nosso século, o paralelo mais próximo do que foram os anabatistas no século XVI. Para o historiador James Crubble, em seu livro O que é um cristão anabatista? O movimento anabatista foi, de certa maneira, o movimento carismático ou pentecostal, o movimento do Espírito Santo, da era da reforma. Os líderes anabatistas falavam mais sobre o poder transformador do Espírito Santo do que os outros reformadores. Eles criam que o Espírito Santo os capacitava para o discipulado, o evangelismo, a pacificação e a vida simples. Certamente, os anabatistas foram um movimento mais pentecostal, mais carismático daquela época. Um outro grupo bem importante são os chamados os profetas franceses. O doutor e escritor pentecostal, Ed Riet, comentando sobre os profetas franceses, ele diz o seguinte, eles criam intensamente no poder sobrenatural de Deus, que surgia de sua oração e do exame diligente do Novo Testamento. insistiam que Deus jamais disse, nas Escrituras, que Ele toleria os homens dos dons extraordinários do Seu Espírito. De fato, línguas, visões, manifestações proféticas e outros fenômenos sobrenaturais eram comuns em seu meio. Um dos fenômenos mais impressionantes ocorrido entre os crentes protestantes era a unção profética que contagiava as crianças. Isso mesmo. Crianças de até três anos, diz a história, que profetizavam e proferiam discurso num francês fluente e perfeito, embora não fosse essa sua língua nativa. Falar em línguas parece ter sido um lugar comum entre esses profetas franceses. John Vennett, que fugiu para a Inglaterra, lembrou de que sua mãe falou sobre o poder do Espírito Santo em francês. Ele estava maravilhado. Veja o que ele nos disse. Ela jamais havia tentado falar sequer uma palavra nesta língua, nem anteriormente que eu sabia. E tenho certeza de que ela não podia fazer isso. Um nobre inglês rico chamado Richard Brayker, ele converteu-se devido ao contato com esses profetas franceses que eram refugiados na Inglaterra. Ele relata que ouviu um dos seus líderes dizer o seguinte, repetir longas frases em latim, e outro refugiado pôde falar em hebraico, sendo que nenhum dos dois podia dizer qualquer palavra nestas línguas fora do estado de êxtase espiritual. Bom, um outro grupo que podemos também denominá-lo de pentecostais nesta época são os Quarkers, que surgiram na Inglaterra por volta de 1650. um grupo religioso com origem no movimento protestante britânico do século XVII. A denominação Quarker é chamada de Sociedade Religiosa dos Amigos, ou simplesmente amigos. Eles são conhecidos pela defesa do pacifismo e da simplicidade da solidariedade e da filantropia. Estima-se que haja 360 mil Quarkers no mundo todo. George Fox, o fundador do movimento Quarker na Inglaterra, nos disse que os fenômenos pentecostais eram comuns entre os primeiros Quarkers, que significa essa palavra tremedores. O livro e o diário de milagres de Fox estão plenos de relatos de curas miraculosas, de dons espirituais, e está registrado um trecho sobre certa feita enquanto Fox orava. Veja o que ele nos diz. O poder de Deus foi tão grande que a casa parecia tremer. Quando terminei, alguns professores disseram que foi como nos dias dos apóstolos, quando a casa onde eles estavam tremiam. Fox também experimentou dons de revelação do Espírito Santo, como, por exemplo, discernimento de espíritos, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria. Veja o que ele nos diz. O Senhor me deu o espírito de discernimento, pelo qual muitas vezes pude ver a condição e a situação das pessoas e pude provar seus espíritos. Falar em línguas também era uma ocorrência comum entre os primeiros Quarkers. Estudiosos falam de cultos Quarkers nas quais, às vezes, eles esperavam horas juntos, orando diante de Deus. Nestas ocasiões, enquanto estavam esperando, eles pediam a presença de Deus de uma maneira tão profunda e apostólica e dinâmica que esse movimento, com certeza impressionante do século XVI, foi, de fato, sim, um movimento pentecostal. O próximo testemunho deles confirma a importância que davam às curas miraculosas e a outros dons pentecostais. Podemos também mencionar, por exemplo, além destes, o movimento moraviano como um movimento pentecostal. A Igreja Morávia tem suas origens no pré-reformador John Huss. Huss foi professor da Universidade de Praga e também pastor da Igreja de Belém, a igreja mais influente desta cidade. Seus seguidores eram considerados como os morávios. Outro nome que podemos citar é o Conde Zizendorf. Era um cristão comprometido a quem um contemporâneo descreveu como uma das personagens mais extraordinárias que apareceram na Igreja de Cristo desde o período da Reforma Protestante. Zizendorf foi criado por pais pietistas e influenciado pelos líderes do movimento pietista. Este movimento de renovo espiritual, os pietistas, surgiu dentro do luteranismo alemão no final do século XVII e foi uma reação à incipidez intelectual que cresceu no luteranismo cem anos antes após Lutero. Nos dias de Zizendorf, diz a história que mulheres cristãs e jovens foram inundados com o Espírito Santo e profetizaram. Zizendorf disse que nessa ocasião se manifestaram os dons espirituais na igreja e curas miraculosas foram operadas. E também ele confirmou a sua crença no Ministério Sobrenatural do Espírito Santo com a seguinte declaração. Veja o que é que ele diz. Acreditar contra a esperança é a raiz do dom de milagres e eu devo este testemunho à minha amada igreja, pois poderes apostólicos se manifestaram ali. disso nós temos provas irrefutáveis na descoberta inequívoca de coisas, pessoas e circunstâncias que não seriam descobertas pelo esforço humano na cura de males incuráveis como câncer e tuberculose quando o paciente estava já na agonia da morte. Tudo por meio da oração ou de uma simples palavra. Embora podemos dizer que o falar em línguas não seja especificamente citado nessa citação, elas surgiram nas reuniões moráveis. Vejamos então o que é que eles dizem. Eles frequentemente começavam a abradar algumas linguajares desconexos, os quais comumente podem ser expressos pela seguinte expressão vulgar. São como evacuações exuberantes e irresistíveis do Espírito. Os missionários moráveis, eles viajaram a Geógia no mesmo barco de um homem chamado John Wesley e exerceram uma influência enorme em sua vida. O doutor Warnick, que é historiador alemão das missões protestantes, certa vez ele declarou o seguinte, essa pequena igreja fez mais missões em 20 anos que toda a igreja evangélica fez em 200 anos. A igreja morável e antiga era de fato, podemos dizer, um movimento genuinamente pentecostal. ainda podemos citar, falando sobre isso, o avivamento metodista. John Wesley nasceu na Inglaterra, filho de Samuel e Susana Wesley. Seu pai era o reitor da paróquia anglicana e sua mãe era uma mulher brilhante que sabia muito bem o hebraico, o grego, o latim e era uma excelente mãe. Ela ensinou com zelo a John e a seus seis irmãos e irmãs os caminhos do Senhor e o que se aprendia na universidade. Ela tinha esse cuidado como mãe. John Wesley graduou-se em Oxford como o melhor entre seus colegas. E em 1728, apenas com 25 anos, ele foi ordenado para o sacerdócio anglicano naquela cidade. Enquanto estudava em Oxford, John Wesley e seu irmão Charles Wesley fundaram um grupo cujos participantes ficaram conhecidos como os metodistas, por causa da sua maneira metódica de buscar a Deus. A história diz que toda noite, das 18 horas às 21 horas, eles se encontravam para orar e estudar a Bíblia e todas as quartas e sextas-feiras eles jejuavam. Encorajado por George Whitfield, ele começou a viajar por toda a Inglaterra a cavalo e pregar ao ar livre. As pessoas se reuniam aos milhares e multidões se convertiam ouvindo a mensagem. O Espírito Santo confirmava a palavra com curas, libertações, com manifestações inusitadas, como quedas, por exemplo, tremuras, bramidos, choros e até risos. No seu diário, John Wesley registrou muitos desses eventos magníficos. O próprio Wesley experimentou os benefícios espirituais do Evangelho. Ele testemunha que foi curado mais de uma vez. o sobrenatural não estava limitado às reuniões evangelísticas ao ar livre de Wesley. Era, na verdade, parte integral das vidas dos primeiros metodistas. Em seu diário, já citado, John Wesley inclui uma descrição do avivamento ocorrido na Inglaterra, na igreja anglicana de Everton. Veja o que ele diz. Assim que a presença de Deus começou a ser sutilmente sentida, fenômenos extraordinários passaram a acontecer com alguns bradando e outros caindo no chão. A fala em línguas não é mencionada especificamente neste relato. Porém, o pesquisador George B. Coutin, ele arrisca a dizer que o falar em línguas pode ter sido parte desta cena. Isso é corroborado particularmente por um trecho do diário de John Wesley escrito em 30 de julho de 1739 no qual ele conta sobre uma mulher. Veja o que ele diz. A mulher caiu tremendo no chão. Ela bradou alto mas sem qualquer articulação com suas palavras aflorando. Ainda que isso não seja digamos assim reconhecido como um dom bíblico de falar em línguas parece não haver motivos lógicos para não considerar como tal. Um dos primeiros líderes metodistas que falou em línguas e que deixou um resisto claro de sua experiência foi Thomas Walsh amigo e colega de John Wesley em 24 de fevereiro de 1751 isso está no registro diário de Wesley Walsh ele escreve o seguinte a influência do seu espírito operou tão poderosamente em mim que minha alegria é inespremível em registro de 8 de março de 1751 ele escreve o seguinte nesta manhã o senhor me deu uma língua que eu não conhecia elevando minha alma a ele de uma maneira maravilhosa Wesley mesmo nunca demitiu possuir o dom de línguas precisamos ser sinceros aqui mas defendeu essa experiência quando declarou algo veja o que ele diz aquele que trabalha como quer pode de acordo com a permissão daquele que recebe conceder o dom de línguas quando ele não dar nenhum outro e pode ver muitos motivos para tal enquanto nós não vemos nenhum interessante não é? bom continuando nessa viagem pela história podemos também citar o que talvez possa receber também o título de pai do movimento pentecostal é John Fletcher amigo e colega de Wesley um teólogo sistemático do metodismo primitivo ele passou a maior parte do seu ministério como reitor da paróquia e também pastor onde habitou até o dia da sua morte o maior legado de Fletcher para os pentecostais podemos assim dizer é a sua propensão para o uso da linguagem pentecostal ele preferia usar batismo no Espírito Santo a usar a santificação de Wesley numa carta a um amigo Fletcher ele exortou a se agarrar ao que já tinha e a ser grato por isso até que o Senhor lhe desse mais ainda veja o que ele diz até que ele te batize com o Espírito Santo e com fogo uma expressão bastante pentecostal numa carta de 5 de janeiro de 1763 enviada a Charles Wesley ele disse o seguinte abre aspas o que quero é a luz e o poder do Espírito de Deus quanto a minha paróquia nós estamos exatamente onde estávamos buscando o nosso pentecostes mas não oramos o bastante para obtê-lo embora às vezes Fletcher exprima questões persistentes sobre os dons não há dúvida de que ele buscou uma restauração do poder do Espírito Santo assim como foi revelado no dia de pentecoste isso é confirmado em uma carta a Henry Brook em 1784 na qual ele apresenta uma esperança de restauração que viesse a restabelecer a igreja e ele diz que a glória espiritual que lhe foi concedida no dia de pentecoste isso ajudou a estabelecer as bases do que nós chamamos de movimento pentecostal do século XX o metodismo primitivo que era carismático ou pentecostal tornou-se assim o ventre que deu nascimento ao movimento pentecostal do século XX podemos dizer que o pentecostalismo clássico é sim um reflexo do movimento Wesleyano no próximo programa daremos se Deus permitir continuidade a esta maravilhosa história do verdadeiro movimento pentecostal e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso eterno Pai a comunhão e as divinas consolações do seu Espírito estejam sobre todos nós agora e para sempre amém